O que? O que? Pala, fala, garota, sei o quê! Eu tô rindo! Putá, putá! Putão... Putão, putim... Que bom, putão, putim. Ação? ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Então, você vai fazer um cara, como assim... Cheque-cheque! 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 Hahaha! 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 So, I'm gonna go to someone and I ask the person, who? What is that? Here. Yeah, I can't sing because he's like... Hahaha! 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 Ah, good! Okay, come on! Hahaha! 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 Okay, sige, I'll do it! Yes! Yes! I don't like the spirit! Hahaha! I told ya, I'm gonna do it there in the beginning! Actually, it's easy to see Dr. Glam na kami yung ka-colong! Hahaha! Hahaha! Aya, si Guya! Aya, si Guya! Okay, Guya! No, I dance with him! A word of love! Yeah, a word of love! Yeah, I talk to you here! Don't be scared! Hahaha! You know? So! Come on! Okay! Then I move left, you move right! Yes! Then... Uuuuuh! Uuuuh! 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 Uuuuh!